Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta quinta-feira, dia 15 de abril. Profissionais de saúde começam a ser vacinados hoje contra a influenza. A imunização também ocorre amanhã, sexta-feira, dia 16. Para a vacinação é necessário levar documento de identidade, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação. Além, claro, de comprovar o vínculo ativo em estabelecimento de saúde. A Secretaria de Saúde recebeu o equivalente a 28% da estimativa total desse público. Ao todo, serão aplicadas 1.382 doses do imunizante. Os profissionais de saúde, segundo o informe técnico divulgado pelo Ministério da Saúde, são aqueles que atuam em espaços de estabelecimento de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. A vacina também será ofertada àqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços diretos de assistência à saúde das pessoas, como seguranças, limpeza e outros. Incluem-se ainda aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares, como os cuidadores de idosos, idolas e parteiras. Os profissionais de saúde que foram vacinados contra a Covid-19 devem esperar 14 dias para receber o imunizante contra a influenza. E agora vamos à previsão do tempo, para postos e também para a região. Postos de Caldas tem sol, com algumas nuvens e não deve chover. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 83%. A temperatura mínima será de 12 e a máxima de 26 graus. Em Campeste, a mínima será de 11 e a máxima de 25 graus. E em Cabo Verde, a mínima será de 14 e a máxima de 27 graus. O Plano Notícias fica por aqui. Essas e outras informações durante a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto